E no que você disse, hoje também saiu uma notícia boa, o crescimento do PIB do Brasil, segundo o Fundo Monetário Internacional, vai ser o maior quase do mundo, pelo menos dos países em desenvolvimento. Então, quem diria? Tinha gente dizendo que com o Lula nós chegaríamos à inflação disparada, o Brasil sem emprego, e está acontecendo o contrário. O que mostra que desenvolver o país, crescer o país, dividir renda é o caminho correto para o crescimento econômico.